O programa Pró-Estágio, na noite desta quinta-feira, fez a entrega cominda em empresário-cidadã para os empresários que têm em suas respectivas empresas jovens que desenvolvem funções, os pró-estagiários. Estão tendo a oportunidade de, pela primeira vez, adentrar a um local de trabalho. Estão tendo a primeira experiência. E o responsável maior por esta alegria que o município está tendo é exatamente com a parceria que foi dada pelos empresários. Então, o momento da nossa Semana da Parnaíba, nós estamos comemorando o aniversário da cidade e a personificação do trabalho é o empresariado que está aqui hoje sendo homenageado. É importantíssima a parceria com as empresas, porque o programa é Prefeitura e Empresas. E hoje eles vão receber uma comenda empresário-cidadão, em agradecimento à parceria que eles estão com a gente. O programa Pró-Estágio dá oportunidade a jovens da escola pública o seu primeiro emprego de forma remunerada. Para o prefeito da cidade, o programa é de grande importância para a cidade e para os jovens selecionados. Em discurso, Florentino se emociona e agradece os empresários e aos jovens que participam. Estou muito feliz, muito emocionado, muito agradecido ao povo da Parnaíba por ter me dado essa oportunidade de ser prefeito dessa cidade, para que eu pudesse realizar esse sonho de trabalhar com a capacitação de jovens, meninos e meninas aqui que estão sendo capacitados através do Pró-Estágio. Eu me emociono muito em poder estar contribuindo para uma mudança de vida desses meninos e meninas, para que eles possam ter oportunidades. Isso me deixa cheio de felicidade. A TV Costa Norte também faz parte do programa e recebeu o mérito. Para o estagiário, o programa é de grande importância, principalmente na carreira profissional. É uma oportunidade única que eu creio que todos nós, os jovens que foram selecionados, devem aproveitar ao máximo. Assim como foi dito aqui várias vezes, é uma chance que pode nos valer muito para a nossa vida, principalmente na questão de experiência. Na empresa que você trabalha, você está gostando de desenvolver o trabalho lá? Eu acho que, se me é permitido dizer, eu acho que é a minha segunda casa. Eles me acolheram muito bem e eu creio que não só fiz companheiros de trabalho, mas amigos. Os empresários acreditam no projeto e dão sua contribuição. De extrema importância, né? Por ser um projeto que, querendo ou não, contempla as empresas, ajuda. E as empresas também dão a contribuição dela, trazendo o jovem aprendiz para dentro da empresa, para tentar motivar, tentar dar uma profissão a ele, entendeu? Então é de extrema importância, tá? O resultado é positivo.